Olá, Tuli dos 40. De vez em quando eu gosto de mostrar aos espectadores o que está por trás da criação de cada emissão do 5 para a meia-noite. As reuniões de escrita do Guião, em particular, são muito ricas em acontecimentos e em tensões, como se pode ver nestas imagens. É pá, já vai, pá, já vai, pá, que porra, pá. Pim, 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 pá, se estão a bater por minhas a campainha, pá, porra. Está nervosa, madame, é? Também gosto muito de ti, mano. Deve andar com o periúdo. Bom, pessoal, vamos lá preparar o Guião. Daqui a 5 minutos tenho que sair, ok? Tenho que sair porque tenho uma reunião para preparar o Guião, que eu tenho que parar uma reunião daqui a 5 minutos. A reunião para o Guião. Olá, o Marco, o que é que se passa contigo, pá? Tu não andas bem, não? Não, é, tá, tá, tá tudo bem. Estou só um bocadinho... cansado, pá. Olha lá, o Marco, pá, não é por nada, mas quanto tempo é que ainda vai ficar fora, pá? 15 dias. Mais 15 dias? Ui, então vais estar para aí um mês sem a ver? Mês e meio. Não, não, mês... Eu vou estar sem a ver 15 dias. Há um mês e meio que eu não a vejo. Lá por causa daquele trabalho que ela está a fazer, coitada. Coitada, coitada, mas é a tia, deves estar a dar, é maluco, não? Quer dizer, tu és-te à altura do campeonato, vais a passar na rua, vês um sutiã pendurado numa corda da roupa, levas logo a mão a uma caquinha, não, sabe? Não, 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 não. Não, que estupidez, não. São só mais 15 dias. 15 dias? Ah, 15 dias, o que é que é 15 dias? 15 dias é... 15 dias, 15... é duas semanas, 15 dias. Pá, mas eu acho que isso está-te a fazer mal. Sinceramente, até acho que já estás com a roupa mais apertada. Achas? Claro. Ouve lá, há tanto tempo sem veres a tua mulher. Bom, como é que é? Vamos trabalhar ou quê? Vamos trabalhar. Eu vou só buscar umas bolachas. Também queres, Carmine? Pode ser. Ora, com licença. Então e o dono da casa? Não vai comer nada? Ah, o... eu? Chico, o Marco está muito a esquecer. O gajo não está a bater bem. Achas? Tens bom remédio. Vai com ele lá acima e bates de melhor. Por isso eu quero muito que és socialista. Tejas-me um lencinho. Falei, cabrão. Falei, cabrão. Falei, cabrão. Falei, cabrão. Falei, cabrão. Falei, cabrão. Ahn? O que é... Pé... é campainha. É por... Ah, é um jardineiro! Que caralças tinha-me esquecido! Peraí! Boa tarde, senhor Marco. Boa tarde, senhor. O que foi? Aleijou-se? Não, foi, 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 foi. Estás a dormir ou o que é? Estás a... Como é que é que diz isso? Não andas bem, pá, sério. Para todo ano. Por que é que dizes isso? Ah, f***. Pera, estás maluco? É espetacular, pá. Pessoal, eu tenho que vos pedir desculpa por isto e eu acho que nós vamos ter que cancelar esta reunião. Eu agradecia que vocês saíssem, pá, fossem, que eu não há condições para... Malta disso, vais estar deste tempo todo sem a Ana, está a poder voltar à cabeça. Completamente, pá. Começam a ter encaroçar. Saiam, não posso, né? Aí no servo, e no servo pelos bichos também. Vão-se lá. Vamos ao tanto, não quer ficar aqui. Tchau, é? Ponham-se então fora. Está bem, pronto? Está bem, pá, isto seria realmente só visto. No outro dia fazemos... Roto, roto. Desculpem lá isto, pá, mas... Está bem? Achas que isto... Vinhas assim? As melhoras, hã? Estás-te a passar, Márcio? Sério, como é isto? Tens que ver isso, pá. Espera aí que eu te cheguei. Porra, rapaz. Ana! Sabem, fiquei pensando que o senhor... Não... Não... Tchau.